Epa, pra quê? Não, meu aqui não, meu aqui não Não, não, não Você viu o tamanho que ele tirou aqui? Não, aqui, ele fez assim, um pedaço pra mim Você pega um pedaço, mas não falou Tá quente, tá quente Você vai alguém, né? Você vai esposa Não, meu bolo, esposa dele que faça Meu bolo, eu faço pra meu uso Pode terminar sua nora, vai Minha nora sim, ela nora, eu lá e ela cá Mas pra lá, meu bolo, não Pera aí, oferecendo ele, chegar e pegar, não Mas de a mão não é assim, não Ela não gosta de bolo, não Ele quer dizer que pode comer bolo Porque ele não pode Eu não posso comer bolo, por quê, Nola? Mas tu tá passando mal, né, esse aí Eu morri? Não, mas eu não tava passando mal, olha o dia desse aí Bolo pode comer, né Eu como tudo A vida do senhor, mano, é maior onda Aí vai guardar o bolo Aí o bolo daqui a pouco Mofa É Não, já lá fora Não, já lá fora Vem pra galinha, meu Meu neto, meu neto, meu neto, meu neto, como? Quem? Ih, cara Que ele gosta Que retada que eu solou o bolo Solou? Será que você vai fazer bolo, né, mãe? Não sei, mas solou Eu ainda não sei fazer bolo Eu sei, mas esse solou Porque eu não sei Ele sabe fazer bolo Não sabe fazer bolo Eu tô com desejo de comer um diferente Esse é fazer bolo Esse é o bolo Eu não vou mais pra torrinho É o que? Seu José Bolo Tem o que? É melhor do que o dela Você sabe fazer uma caceta bem dura Pra sentar no seu caneco Você sabe? Não, você sabe fazer bolo não Toda vez o bolo solo Toda vez o bolo solo É toda vez essa conversa Arrume quem faz o melhor e me dei Pronto E manda fazer um pra mim Acabou Rapaz, que vida, Jule A pessoa A senhora acha que a senhora vai Vai chegar aonde Com essa ignorância aí mesmo Vou chegar no meu burro de freio Vou chegar Sabe o que é burro de freio? Quer que eu explique também? Não, não sei, Renato Beba direito pra mim não Não pegar o garfo Dá o garfalho Só garganta Café não tá muito bom não Quem fez bolo? É que ela que fez o café Fez sábado Sai daqui Sai daqui Sai daqui pra beber café Com o senhor de outro lugar Sai Calma, rapaz Calma, rapaz Porra Vou deixar o senhor de novo Tá escurebando minhas coisas que eu faço Botando defeito Ele tá elogiando Sai Sai daqui Ele tá elogiando Não botando defeito Não Ele tá cacetando Eu perguntei só amanhã Aí eu pergunto Aí eu não entendo Não entendo É uma macetada Que eu vou dar na sua cara Vai a porra Vá Vá Bota a cara pra você ver Você não maceto Não bota Chama o cara Pra ficar maltratando Chama o cara Pra ficar maltratando o cara Que precisão disso tem Que precisão Pra que eu ver Descarada sou eu Descarada sou eu Agora mãe, né? Mãe 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 é que nem empregada Mãe é boa demais Mãe é boa demais Que nem empregada Pô Vai botar fé E nem empregada Pra quê? Pra quê? Porque quando você chega Que você acha uma comida Um café pronto É minha obrigação Pra mim tomar Pra mim tomar Não pra mim dar A porra de ninguém Nem pra quê? Mãe Nem empregada Nem empregada Olha Minha boca E aí engole Tá de boa? O que eu vim Bebendo Não perguntei Tá de boa? Nosso Bahia perdeu, né? Mas tá de boa Minha vitória ganhou Pronto E pronto Acabou É só vitória É só vitória Eu sempre fui Vitória Qual a sua vitória Que mais? Flamengo E Brasil Quando joga Amor Vai ser Pra Argentina? Aqui em casa Tá precisando botar Um ar condicionado No manhã Aqui em casa Tá botando Um ar condicionado No meu Olha Pega ali pra mim Isso Com uma embusada Por favor Uma embusada Eu fiz embusada A garrafa Isso é suco Não sabe o que é suco Ali é embusada Embusada é embusada Isso é suco Não sabe o que é suco Não sabe o que é suco Mas vai fazer suco não assinamos. Tá mandando a carochinha. Boa, de carochinha uma caceta. Quem me chama de carochinha é só a carlinha. Não venha não. Oxi. Carlinha? Ópa aí, num ar condicionado. Pera, mano, eu ligo aí, eu ligo alguma coisa aí. Liga meu... Isso aqui é suco aí. Pô, velho, copo de plástico, copo de plástico pra beber hoje de noite pra dormir é copo de vidro. Pô, aqui não sabe nem ser educado, pô. Pega um copo de vidro, rapaz. Ó o café aqui, ó. Não tomou café? Eu acho que é suco. O cara tá cuidando. Ó o café aí. Vem o café primeiro, vai tomar um bom suco. Aí, ó. Toma meio dia, suco. Aí, vai guardar, guarda, não. Aí, pronto. Bota, 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 pô. É, pronto. Me dá um suco, Reinaldo. Eu quero um suco. Eu tô pegando um suco. Mas não pode, porque... Me dei um copo de vidro, né? Não é de plástico, não. Pra você quebrar. Pra eu quebrar, quem compra é eu. Pra você quebrar tudo. O café não tá muito bom, não. Não tome. Arruma o que fazer melhor. Fazer um mijo de égua. Tá bom, não é. Desculpa. Desculpa, eu não posso ter minha opinião aqui própria. Desculpa, viu? Dei pra você ter minha opinião na sua casa. Desculpa. Desculpa. Agora, toma. Come com a dica. Come bolo, toma suco. Agora? O gosto é meu. O gosto é igual a caneca. Cada um tem o seu. Você sabe que a diabetes só vai parar, né? Aí é suco de quê? Vai parar no caixão. Aí é suco de quê? O que ela quiser. De porra. Suco de quê? Aí é suco de quê? Agora? Essa queixa tá muito boa, tá bom? É o quê? Tá muito boa, essa queixa. Ah, não coma. Agora é suco de quê? Não sei. Aí é suco de quê? É cajave. É cajaves. Cajaves. Não sei cajave. Cajaves. Ou imbivetions. Imbu. Porra, chama imbivetions. Imbu. Mas não. Aqui é um imbu. Aqui é um imbu. Esse jogo... Lá na roça, chama imbu mesmo. Esse jogo não tá cara de imbu, não. Vê lá, pega o cara lá, mas não, tá bom. Tá bom? Não, faz imbivetions também. Eu não sei o que mesmo. Aí, pra onde ele vai pegar? Agora, pra mim, ele vai, Chico. Não, é porque você tomou... Tava com tomando café. É. É, e a gente tá bem café. Tá bom. Tá ok. Vai ser um besta. Vai ser um besta. Vai ser um besta. Ele tá litorando? Hã? Ele tá litorando? Puxa, ele dá água. Não tem que dar de quê? 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 É, remédio, mano. Isso aí é algo que ela botou aí dentro. Vai comer mais, mano. Porra, eu vou comer com que boca? Com a minha ou com a sua, Júlio? Hã? É, mano. Tá difícil aí, viu? Eu vou ver agora Que sabor é Não, o telefone Não, a minha toa é de chegar no rosto não Não, não pode até chegar no rosto E pra que tu bota aí? Não Ei Não olhe não, só pegue o telefone Não olhe o seu Não come Foi maíza É, depois da repete É, é Legal Vixe, foi ok Tá margando Tá margando Tá margando aquilo Tá margando E ainda mostrando margando É picar o copo com o suco e tudo na sua cara Mas dá para o copo aí, ó Ela tá ligando pra cá, desligando o negócio Não Ela tá sentada mesmo no meu culpado Tá muito boa o suco não Quero não Deixa eu melhorar o nosso filho aqui Olha só, super Amém 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 E aí